Bom meus amores, vamos lá começar a temperar o nosso frango Aí tem mais ou menos um peito Melhor, eu comprei aquela embalagem de filezinho de frango, certo? E eu coloquei a metade da embalagem porque é só para duas pessoas E eu vou temperar com alho, um pouquinho de alho Se vocês quiserem podem temperar, fazer o tempero do gosto de vocês Não precisa ser igual ao meu Molho barbecue, eu vou colocar mais ou menos duas colherzinhas aí De molho barbecue porque eu gosto muito E fica uma delícia o frango temperadinho assim, né? Vou colocar orégano Porque eu gosto muito de temperar frango com orégano e dar um gosto maravilhoso A gente coloca aí orégano a gosto Sal também a gosto, mas lembre-se que vocês vão fazer o molho Então quando fazer o molho, manera um pouquinho Não coloca sal, tá? Por causa do tempero E pimenta com mião, certo? E pela primeira vez eu não coloquei coentro Porque eu esqueci de colocar o coentro, mas ficou maravilhoso Então aí é só você temperar, bem temperadinho mesmo Eu deixei descansando, eu deixei descansando um pouquinho É pra poder pegar o gosto aí do nosso tempero E vamos lá agora fazer o nosso molho E pra fazer o nosso molho a gente vai usar creme de leite Uma caixinha de 200 gramas De creme de leite E um copo de requeijão É só misturar Tudo bem misturadinho Eu vou usar um copo mesmo, tá? Tem uma caixinha de creme de leite E um copinho de requeijão Então a gente coloca tudo dentro da nossa vasilinha E mistura muito bem Até ficar cremoso Não precisa colocar sal Porque o nosso frango já está temperadinho com sal Se vocês quiserem aromatizar mais o molho Pode ficar à vontade, a critério de vocês, tá? Eu não quis fazer isso Apesar que eu estava louca pra colocar um coentinho Mas não tinha na hora Então mesmo assim ficou uma delícia Agora vamos colocar aqui o nosso molhinho Que a gente bateu creme de leite E requeijão cremoso Todinho aí em cima do molho Não precisa botar mais nada O frango já vai soltar a própria água dele E o nosso molhinho aí Despejei todo o molho Em cima Do nosso franguito Do nosso filé de frango Tudinho, tudinho, tudinho E eu só vou mesmo agora espalhar Com o auxílio de uma colher O molho no frango E a gente vai levar esse frango aí ao forno Agora a gente vai levar o nosso franguito aí Ao forno, certo? Eu já pré-aqueci meu forno E eu vou levar ele a 200 graus Por mais, aproximadamente uns 25 minutos Tá bom? Então vamos lá deixar isso aí assar E agora é aquela hora mais esperada em todo vídeo Eu tirei um pouco ele do forno Pra poder colocar queijo e orégano por cima E coloquei novamente até derreter todo o queijo O meu molho ficou assim um pouco meio líquido Não ficou cremoso porque o frango ainda está super quente Eu queria logo finalizar o vídeo com vocês Mas depois que ele esfria O molho fica bem cremoso Quando ele começa a esfriar O molho começa a ficar bem cremoso Se vocês não gostarem assim de tanto molho Você pode deixar ele secar mais um pouquinho no forno Não tem problema nenhum Tá? E olha a delícia que ficou isso aí Então é isso aí meus amores Mais uma culinária pra vocês Certo? Filé de frango aí ao molho Tá bom? E se inscreve no canal Ative o sininho E até o próximo Lili na Cozinha Beijinho, beijinho Bye, bye Que eu fui Música 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 Tchau, tchau